Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra Xerê continuar, beleza? E se você gostou dessa minha nova forma, galerinha, por favor, deixa aí nos comentários também, deixa o seu like se você realmente gostou, meu, porque foi muito difícil fazer ela, galerinha. Olha isso, olha que coisa bonita que ficou, meu. Então, se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, beleza? Porque é muito importante mesmo, sério. Se esse vídeo aqui não chegar a 15 mil likes, eu não vou aparecer aqui mais no canal, beleza? Então, mano, vamos chegar aos 15 mil likes e também se inscrever no canal e ativar o sininho, pode ser? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falhou e tchau. Ai, meu Deus, eu espero que a Tichuna tenha ido embora. Ela ficou muito boa comigo, ela chegou até a destruir um pouco da casa. Ai, deixa eu dar uma olhada, parece que aqui ela não tá. Meu avô também não tá aqui, será que ela deu um soco no meu avô e meu avô morreu? Não, não é possível. Ah, não! Ai, não, é meu avô, é meu avô, é meu avô, é meu avô. Vovô? Estragou o ovo. Ai, meu Deus. Que susto, vovô. Estragou o ovo que eu fiz pra você. Ai, meu Deus do céu, depois a gente faz outro ovo, vovô. Mas antes, cadê a Tichuna? Eu tenho que tomar cuidado com ela, cadê ela? Eu consegui acalmar ela e mandar ela embora, tá? Ai, meu Deus do céu, ela não tinha quebrado aqui ontem? Ah, mas lógico que eu consertei, tu acha que eu ia ficar parado com uma casa quebrada, acredito, com um buraco? Mas como que ela conseguiu quebrar o chão com apenas um soco, meu Deus do céu? Isso não é possível. Já falei, ela tem o poder da Tsunade. Às vezes pode ser até maior. Mas eu nem... Ai, eu nunca estudei a Tsunade, eu sei que ela era quem tá Hokage, só. Mas ela era tão forte assim. Você sabe que ela ensinou também as habilidades pra minha esposa, né? Ela ensinou, calma aí, deixa eu dar uma nada em você, vovô. Calma aí, calma aí, calma aí. Você tá inteiro ainda? Ai, meu Deus do céu. Como você tá inteiro ainda? Você tá zoando na minha cara, né? Não, mas porque se ela é tão forte igual a Tsunade, meu Deus do céu, vai saber se ela... Ela não ia me bater, né? Ah, a Tsunade queria me bater agora. Lógico, porque ela é Tsunade, a Sakura nunca queria me bater. Ai, meu Deus, entendi. Ai, vovô, o que a gente vai fazer hoje? Eu não preciso mais ir pra escola, eu não tenho nada pra fazer hoje. Lógico que tem coisa pra você fazer. Ai, o quê? Ai, não vai falar que eu vou limpar banheiro de novo, não. Não vou limpar banheiro. Não, não. Hoje você vai limpar dois banheiros, tô brincando, tá? Ai, que susto. Você vai ter que fazer o seguinte. É... E seu modo Rikudô? Ai, não fala desse modo Rikudô, vovô. Eu vou tentar entrar de novo, calma aí. Deixa eu ver só uma coisa, só uma coisa, fica parado. O quê? Renegar Dourado. O que você vai ver? Tenta agora. Entrar no modo Rikudô? Tenta, vai. Deixa eu ver uma coisa. Não vai, vovô. Pode parar, pode parar. Por quê? Parece que a energia não tá fluindo nada em você. Que droga, que dimensão do caramba. Ai, mas eu tinha dado meu modo mais forte, agora o que eu vou fazer? Ah, já sei. Qual você tem algum modo que você consegue entrar ainda? Nossa, tá falando que eu não tenho nada agora. Tipo, o modo Senin, você consegue? Ah, o modo Senin eu consigo, mas eu não tenho que ser natural, né? E outro, você consegue? Ah, eu só consigo o modo Kurama também, vovô. Hum, modo Kurama. É, o Kurama é bem poderoso até, mas não é tão poderoso assim. Se você continuar assim, Boruto. Eu não sou, meu pai. Você vai ficar... Você vai ficar... Para trás do pessoal da vila. Ah, não, eu não posso ficar pra trás, não. Não, não, não. O que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou ir treinar, eu vou ir treinar agora. Não, não, calma, calma. Eu já sei. O quê? Vem cá. Talvez você consiga entrar naquele modo... Sabe que seu pai tinha o modo tal azul, né? Porque eu até zoava ele que ele era o azul luto. Ai, eu lembro, mas o que tem? Meu pai é meu pai, eu sou eu. Então, talvez você consiga entrar no modo azul também. Você acha? Talvez sim. Talvez você consiga entrar no modo azul. Esse aqui é o caso da marca dele? Então, você tem também uma marca e outra e siga. Não tem. Isso é verdade. Nossa, isso é verdade. Mas, ai, meu Deus do céu. Como que o meu pai entrou nesse modo, você lembra? Bom, eu lembro que ele tentou controlar muito a energia da marca dele junto com o seu olho. Então, você tem que controlar bastante isso. Mas tem um problema, vovô. Olha a minha mão aqui. Ai, não dá mais essa marca. Mas, talvez, essa marca esteja dentro de você já. É, porque não era uma marca, né? Ela não vai sair assim de nada. Ela pode estar só adormecida. É. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu já sei o que eu vou fazer. O quê? Eu vou colocar você em um genjutsu. E você vai lembrar de todo aquele momento de tensão daquela época. Lembra? Ai, qual da época ou época? É a época do Kawaki. Ai, meu Deus do céu. Tchau, tudo bem. Você tá preparado? Ai, mais ou menos. Mas eu vou ter que usar um bem forte agora. Então, eu vou ter que usar meu Hine Sharinga Dourado pra fazer isso. Ai, tá. Mas se eu tivesse sofrendo... Hine Sharinga Dourado! Se eu tivesse sofrendo muito, eu preciso de genjutsu, tá bom? Tá. Grita bastante, caso você estivesse sofrendo muito, tá? Tá. Vai. 3, 2, 1... E genjutsu! Ai, meu Deus. Ai. Ai. Que? Ai. Ai. Não, não, não. Não pega meu DNA! Não, 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 não. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu tenho que ser mais forte. Eu tenho que ser mais forte que você. Eu não tô conseguindo fazer nada com ele. Eu não tô conseguindo fazer nada com ele. Aumentaram a força do genjutsu! Ai, meu Deus. Ai, não. Não, não faz isso com a minha mãe. Ai, seu maldito. 3 kawakis vão aparecer. Seu maldito, seu maldito, seu maldito. Ai, minha cabeça. Ah, não. Isso não é real. Isso não pode ser real. Agora está matando o seu pai. Não, não, não. Você está enfincando a espada no estômago dele. Não, não faz isso, meu papai. Não faz isso. Não faz isso. Eu não vou te perdoar. Não faz isso com o meu pai. Eu não vou te perdoar. Eu não vou te perdoar. Seu maldito... Genjutsu liberai. Onde que eu tô? Você conseguiu. Onde que eu tô? Você passou vários meses agora num genjutsu, né? Eu tava vendo meu pai sendo derrotado pelo kawaki. Quanto tempo passou lá enquanto você estava no genjutsu? Ai, bastante. Sei lá, uns meses. E aqui? Passou apenas um minuto. Mentira. Isso é um poderoso genjutsu que eu posso usar. Eu quase não uso, pois eu não gosto de colocar meus inimigos em genjutsu pra poder ganhar deles. Ai, meu Deus do céu. Mas não deu muito certo, eu acho, né, vovô? Não aconteceu nada comigo. Você não percebeu nada? Que forma é essa, vovô? Mas tem uma coisa estranha nessa forma. É uma forma azul. É a minha forma azul. Meu Deus do céu. O lixo. Mas essa... Não, espera. O que, vovô? Tem só uma forma azul. Como assim? Tem uma forma... Tem um chakra vermelho dentro de você. Um chakra vermelho? Como assim? Tem um azul e vermelho. Está se juntando. Está... 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 Olha só. Espera aí. Olha seu estômago. Ah, ah... É o Ying Yang. O que que tem um Ying Yang aqui em mim? O que que está acontecendo comigo? Isso significa que é o... Eu até estou percebendo que você tem um pouquinho da roupa do Kawaki. Ah, ah... Não, não, não. Isso não é possível. O Kawaki, não, 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 não. É o poder. É o poder dele. E por que eu tenho o poder dele, vovô? Mas você também tem o poder do Boruto. Digamos que eu sou meio que a junção dos dois? Isso mesmo. Isso mesmo. Por que que eu tenho isso aqui? Ah, é isso mesmo. Eu sabia. O que que... Isso é o poder do Kawaki. Era o poder do Kawaki isso aí. Liberação de Ying Yang. Ah... Eu consigo liberar Ying Yang. Mentira, meu Deus. Meu Deus. Eu consigo liberar Ying Yang. Isso é forte, vovô. Deixa eu te deixar em você. Não, não, não. Tá, tá. Vai, teste em mim. Vai. Cuidado, vovô. Vai. Tá, vai. Vou soltar um fraco primeiro. Vai. Ah... Foi forte? É forte, pois ele tem o poder do Ying Yang. Ainda mais que você tem muito chakra. Meu Deus. Vou soltar um gigante, vovô. Tá preparado? Ah... Isso é muito forte. Liberação de Ying Yang. Ah... 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 É muito forte. Ah... Isso foi forte, vovô. Foi. Eu tenho... Ah... Ah... Vovô. Então você tem os dois poderes agora. Vovô. Você tem os dois poderes. Isso é... Essa esfera da verdade. Mas eu tô sem as vovôs. Eu imagino as co... Será que eu tenho que... Sei lá, juntar elas nas minhas costas? Alguma coisa? Talvez... Não é... Isso aí é o poder... É o poder da sua habilidade azul, talvez. Ai, meu Deus do céu. Isso tá sendo muito pra minha mente, vovô. Eu sei. Isso é diferente de tudo que eu ouvi. Será que isso daqui é forte? Porque é duas habilidades juntas. É como se você fosse a fusão do Kawaki e o Boruto. Meu Deus do céu. Tô aqui, toma cuidado. Se o chakra vermelho tomar conta... Ah, não. Não. Finalmente, eu despertei nesse corpo. Finalmente. Não. Não é você, Kawaki, né? Meu Deus do céu, vovô. O chakra vermelho, ele consegue... Não sei. Ele consegue expandir em mim, parece. Isso não é o Kawaki dentro de você, né? Não, não. Não é. Mas sei lá. Parece que o chakra vermelho tem vida própria. Não sei. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso me lembrou muito o Kawaki falando quando você tava assim. Não, meu Deus. Mas eu não vou deixar ele dominar. Eu tenho certeza que eu não vou deixar, vovô. Juro, 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 juro. Ainda bem que você... Você tem certeza que você consegue controlar? Sim, sim. Agora, vovô, eu quero testar essas habilidades. O que você vai conseguir fazer demais? A gente tem que testar, né? Deixa eu me concentrar. Deixa eu me concentrar. Eu sinto, vovô, como eu tivesse algumas habilidades novas, ó. Olha isso. Isso aí é as kunais do Kawaki. É uma kunais de chakra? É. Ai, meu Deus do céu. Isso é forte, deixa eu ver. Não, não tenta acessar em mim, não. Sai daqui. Isso atravessa a parede, vovô. Olha isso. Sim, essas kunais atravessam a parede porque são chakra. Chakra, chakra consegue atravessar a parede. Meu Deus do céu. Eu não contava com isso, sério, vovô. Você consegue fazer mais o quê? Ai, meu Deus. Parece que tinha um... Isso daqui era uma habilidade do meu pai? Ai! Nossa, que sorte. Sai, não, não, não. Meu Deus. Caramba. Isso tudo... Saruto. É chakra? É. Toma cuidado. E tem mais uma habilidade aqui, vovô. Meu Deus. Não, você não tá com... Isso é chakra, né? Não. Não. Impossível. Vovô, o que que é isso? Que habilidade... Você realmente é a junção dos dois. O que que é isso? Essas são as habilidades novas? Eu não sei. Mas é um negócio meio esquisito. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá, então quer dizer que a minha forma nova é a junção do meu pai com o Kawaki. É sério isso? Sim. Praticamente você é a junção dos dois. Como que a gente vai contar pro meu pai que eu sou a junção do cara que estragou a vida dele? Eu não sei. Só sei que seu pai talvez fique bravo no começo. Mas ele tem que aceitar que você não é o Kawaki. A gente podia... Você pode até ter a roupa do Kawaki, mas você não é o Kawaki. A gente podia falar pra ele que é só um modo novo, né? A gente podia falar que é coisa do Kawaki. É. Mas ele vai perceber porque ele lembra das marcas dele. Ah, mas eu acho que ainda é melhor não falar pra ele, vovô. É. A coisa é melhor nem falar. Mas se ele perceber, a gente explica. O que? Ah, mas eu namoro agora. Não posso mais. Ah, pensei que você ia ficar que nem antes já. Não, eu namoro agora. Não posso mais fazer isso. Senão isso não vai acabar comigo. Ah, ainda bem. Pensei que você já ia ser que nem o Saruto Antigo já. Ah, você acha que eu sou o Saruto Antigo? Tá, olha só. Você acha que eu sou o Saruto Antigo? Você tá virando o Saruto Antigo de novo. Ah, eu tô brincando. Tá, ó. Saruto. Oi. Amanhã a gente vai treinar o seu olho. Se baseando nesse poder também. O meu olho? Sim. Por que o meu olho? Porque a gente tem que evoluir ele, né? Mas ele já tá no Rinne Charigang. O que você acha que dá pra fazer? Evoluar. Olha pra mim. Mas não é muito difícil chegar nesse estado do Rinne Charigang Dourado? Lógico que é difícil, né? Mas por enquanto vamos deixar ele mais forte esse teu olho aí, né? Tudo bem, então. Amanhã esse dia a gente acorda pra treinar o olho. Pode ser? Como eu disse. Não é só ter o olho. Você tem que saber treinar o olho. Como, tipo, você pode ter o Mangeki ou ser mais fraco que alguém que tem só um tumor de Sharingan. Ah, isso é verdade. Mas uma pergunta, hein, vovô? O que você fez com aquele Rinne Charigang Dourado? O que você fez com ele, hã? Nada. Nada, nada. Por que você tá com o Rinne Charigang Dourado ativado agora, vovô? Nada, não. Vovô? Nada, não. Ai, tá bom. Eu vou dormir. Eu vou confiar em você, viu? O que você fez com o Rinne Charigang Dourado, viu?